O ano é 2022. O Brasil precisa ganhar o Hexa. Já são 20 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Tem muita gente aí que tá assistindo e nunca correu na rua comemorando, soltando fogos, pintando a rua, falando pra todo mundo que o Brasil é mais uma vez campeão da Copa do Mundo. A gente teve lá em 58, com Pelé, 62 com Garrincha, 70, o Esquadrão, depois de 24 anos e 94, Romário, e 2002, o Fenômeno. Desde lá, nós não ganhamos nenhuma Copa. Pois bem, chegou a hora de tirar o Brasil da fila. Pra cima deles. Um momento. Ó, prometo que até a gente ser campeão, eu aprendo a tocar essa porcaria aqui. Vamos que vamos! Pois bem, é o seguinte. No meu canal, teve um vídeo que é a final da Copa do Mundo Brasil e Argentina. Esse vídeo tem quase 8. 8 milhões de visualizações com 150 mil likes. Um negócio assim. É o vídeo mais assistido do canal. Eu vou pedir pra você, depois desse vídeo, se você não assistiu esse vídeo, você pode assistir no primeiro link. Aquele foi o vídeo mais emocionante do canal. Não é à toa que teve mais views e teve mais likes. Agora, tem uma coisa muito importante. Nós estamos no ano de Copa do Mundo. Nós vamos tentar ganhar essa Copa. Porque este canal, ele tem algumas premonições no futebol. E se a gente conseguir fazer uma premonição de que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo, esse vai ser o ano. Basicamente, consiste o seguinte. Nós vamos fazer aqui uma seleção de A a Z. Hoje é a vez da gente começar uma nova série aqui no canal de Copa do Mundo, convocando somente jogadores com a letra A. Bom, então vamos conhecer a nossa seleção convocada de hoje. Primeiro jogador que a gente convocou, Alexandre Pato. Já dá pra ver o nível da seleção. Alan Kardec. André Balada. Meu Deus do céu, cara. Tamo frito. Alan. Arthur Cabral. Então, esses daqui são os entravantes do nosso time. Arthur, ponta direita. Antony, ponta direita. E sim, aí começou a melhorar já. Já subiu. Alex Teixeira no meio de campo. Alan Patrick. Andréas Pereira. Ó, começou a melhorar. Arthur. Melhorou muito. Alan do Galo. E também o Alan do Everton. Vamos pra latera. Ele mesmo. Rufius Tamborizou. Mestre. A fodir na lateral direita. Meu Deus. A fodir na Copa do Mundo. Ai, cara. Isso vai ser muito interessante, velho. Eu quero ver com a letra Y. Quem a gente vai convocar com a letra Y? Letra X. A letra Z. Vamos chegar nessas letras aí. Como é que vai ser a nossa seleção, velho? O negócio vai ser difícil, hein, cara? Adriano. Lateral esquerdo. Jogou muito tempo no Barcelona. Alexandro. Ele mesmo, cara. Esta carniça. Alex Teles. Só temos laterais esquerdos aqui. Agora vamos pra zaga, né? Pra zaga é muito importante. Temos aí Anderson Martins do CSA. Temos o Alan do Cuiabá, que é o nosso zagueiro com o maior over aqui, 74. Incrível. A gente tem o Adrielson também do Botafogo com 7,2. Temos o Alan Godoy do Sampaio Corrêa com 70. E depois nós temos o goleiro Alisson do Liverpool. E também temos ele. O cara que vai ser o mito da Copa. Alex Muralha, olha a carinha dele ali. Essa é a seleção que a gente vai jogar hoje. E vamos que vamos. Pois bem, nós estamos aqui então com os grupos da Copa do Mundo Real. Ok? A gente vai fazer isso do A até o Z. Vamos lá então montar o nosso time agora. Ai meu Deus do céu. Chegou o momento. Ai, 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 ai. Acabamos de montar a seleção. Dei uma olhada como é que ficou. Bom, a gente tem o Alisson ou o Muralha no gol. Vou deixar o Alisson titular. Depois a gente tem mais os dois zagueiros. Os laterais são esses daqui. No meio de campo estamos com o Alan, o Arthur e o Alex Teixeira. Alexandre Pato. Arthur no ataque. Ai, complica, hein? Vamos lá. Arthur Cabral no ataque. E o Anthony. A gente tem o Arthur, o Alan, o André Kardec. O André Azuala e o Alan Patrick. Adriano, Alex Teles. Temos também o Alan Godoy e o Adrielson. E o Muralha pra reserva. Esse é o time da Copa do Mundo. Toda essa série vai ser disputada. No Lenda, 6 minutos. Então, vamos começar a Copa já. Fiz algumas alterações aqui. E antes de começar, W2 e Games. Os jogos mais baratos da internet em mídia digital, física. Você pode acessar aí embaixo. Use o meu cupom OFFBINHOS. Se você usar o meu cupom, você ganha mais desconto. Aproveita que tá na promoção de férias ainda. Se você quer comprar o FIFA e outros jogos, é só clicar no link na descrição. E lá tem os jogos mais baratos. Você pode comprar, você recebe na hora. O jogo é bem bacana. Muitas pessoas já compraram aqui no canal. Sinta-se à vontade pra comprar o jogo aí embaixo. Vamos começar então contra a Sérvia. Tô pedindo antes pra vocês se inscreverem no canal. Aquele negócio que eu sempre peço, né? E eu quero o seguinte, mano. Se esse vídeo passar de 3 mil likes, eu entendo que vocês gostaram. E quero que eu continue essa série de A até Z. Então compartilha. Se inscreve no canal. Mostra pra todo mundo que essa série vai ser bem bacana. Depois a gente vai ver quantas seleções a gente conseguiu ganhar. E qual vai ser a melhor seleção. Aí vocês vão votarem na seleção. No final ainda vou sortear duas camisas do Brasil. Pra vocês aí. Uma igual essa aqui. Só que mais nova. Que é essa daí. PES MPS. Vamos lá então começar. Vale lembrar, cara. Que o PES MPS, a camisa do Brasil já é oficial. Certo? Nós estamos na versão 7.9. Tá indo pra versão 8.0 já. E os estádios também da Copa do Mundo são os estádios oficiais, tá? Então tudo isso tá no patch. O link tá sempre na descrição. Você pode adquirir o patch aí. Se você quiser jogar pra PC. Ok? Bom, o trabalho dos caras é sensacional. Melhor patch disponível sempre. Vamos que vamos então começar essa Copa do Mundo. Vamos lá. Ver se esse time é bom. Cara. Apodi. Se liga nisso aqui, cara. Não. Pera aí. O que você tem a dizer sobre isso? Coloque nos comentários. Só vamos ganhar a Copa quando o Tite levar o Apodi e der a 10 pra ele. É assim que a gente ganha a Copa. É desse jeito, Tite? É o Pato. Tem espaço. Alexandre. Pato. O jogo truncado no primeiro tempo. Só uma chance que a gente teve, né? Sérvia também tentou chegar ali. 0x0. A bola na frente. Kardec. Kardec. Alexandro. Cobra, Alexandro. Cobra, Alexandro. A bola batida. Fazer o gol da Sérvia. Ai, chegou aquela hora de mexer. Eu vou tirar o Pato e vou colocar o... Não. Vou colocar o Ganso, não. Vamos de André balada. Apodi cansou, mas aí o rei não sai, né? Camisa 10 não sai. Passar o Apodi. Linda passagem do Apodi. Vai fazer o cruzamento. Apodi. É a bola bem vindo. Que isso? O que aconteceu ali, cara? Cruzamento do monstro. Apodi. O Júlio podia dar o pênalti ali. Ter dado o pênalti ali. 0x0 contra a Sérvia. Vixe, Maria. Começando empatando já, mano. Ai, deu ruim, hein? Todos os times empataram na primeira rodada. Então a gente precisa simplesmente, cara, vencer aqui. Vamos que vamos. Para o último jogo contra Camarões. Decidir a classificação aí do grupo. Vamos, Alex. O toque no meio. Kardec. Girou, Kardec. Vamos! Fala mal do Kardec. Fala mal do Kardec. Tocuíno do Brasil. Tocuíno do Brasil. Alan Kardec para fazer o primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo. Contra toda a poderosa Suíça. Recebeu. Girou. Alan Kardec é o nome dele. Pô, Suíça. Tomar gol do Alan Kardec na Copa é complicado, hein? É complicado, hein? Tentou o passe. Ah, pode ir. Ai, caramba. Não. Quem? Caraca, pode ir. Eu tô louco, velho. Ele não passa pro Arthur, hein? É a chance, talvez, de fazer mais um. A gente garantiu essa vitória contra a Suíça aqui, que é um time forte, bem chato. Alex tocou. Ajeitou o Kardec. Kardec! É gol da Suíça. Caraca, mano. Não acredito, velho. Embolou é o nome dele. A bola passou no meio. Era só ter feito a defesa. Era só ter feito a defesa, meu horário. Olha isso, cara. Olha isso. O Alisson pegava essa bola. Não, deixa eu chutar, não. Deixa eu chutar, não. Boa. Foi nada. Foi nada. Foi nada. Faltinha é perigosa, hein? Tá meio longe. Mas se tiver alguém bom pra bater, não temos. Então vai o Arthur mesmo. Quem sabe o Arthur consegue fazer esse gol daqui. Se fizer, é dois, hein? Bora, Arthur. Bora, Arthur. Ah! É, segundo empate, hein? Um a um contra a Suíça. Tem que dar uma olhada agora no convite da classificação. Pois bem, a gente não venceu. Precisa vencer Camarões. E aí vai enfrentar a Suíça e Sérvia. Bom, se a gente vencer Camarões, tá classificado. Vamos que vamos. E é o seguinte, mano. Simplesmente a gente precisa vencer. Venceu aqui. Acabou. Nós estamos aí com quatro atacantes. Precisa vencer, né? Então vou pra cima. É um pouco arriscado, eu sei. Mas é o que a gente tem pra fazer hoje. Conta Camarões aqui. Aliás, juizão, essa bola saiu, hein? Essa bola saiu, seu juiz. Vai chutar ou vai cruzar? A bola. Arthur tirou. Vem da bola. Vai, Arthur. Ah! Ele pra fora! Era pra... Ei! Olha só ali, cara. Olha só que elas caricaturas. O replay. Ai, meu Deus. Ai, ferrou. Ah, não. Ferrou, ferrou. Pra fora! Ainda bem que é Camarões. Meu Deus, como o Alisson salvou essa bola. Meu Deus, como que o Alisson salvou essa bola, cara. Que defesa! Olha, olha, olha. Olha o cara. Isso é muito bom, cara. Ficou parecendo o óculos do cara. O Alisson salvou na ponta dos dedos. A bola é nossa ainda, bateu no cara. No passo. Vamos balada, vamos balada, vamos balada. Olha o Paco. Boa balada, boa balada. Passou, 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 passou. Linda a bola. Alexandre, Alexandre, Alexandre. Cruzamento no gol. Minha bola na frente. Aí, é agora. É agora. Ai, faz. Ah! Meu Deus, era pra você não. Mula. Olha o cara aqui passando. A bola foi demais. Como ajuda também assistindo. Dá pra fazer, tava com um pezinho na frente ali. Passamos. Meu Deus, que cagada a Missoura. Com três empates a gente passou. Olha aí. Vou direto pra aceitados. Cara, a gente empatou três jogos e passou, velho. Meu Deus do céu. Fizemos um gol, sofremos um. A Sérvia venceu a Suíça. A gente passou em segundo com três pontos. Eliminatórias. Agora a gente tem Holanda e Inglaterra. Argentina e Dinamarca. Alemanha e Canadá. Serve e Portugal. Estados Unidos e Senegal. França e México. Croácia e Espanha. E a gente pega Uruguai. Você que se liga na Globo. Estamos aqui no Estúdio Especial da Globo. Você tá vendo um jogador superfilado. Agora vai rolar já, já. É uma expectativa. E o grande jogo que joga bem legal. Vamos lá então contra o Uruguai. Oitavas de final da Copa do Mundo. Ó. Só vou dizer uma coisa pra vocês. Não tem como ficar empatando mais, né? Não tem como empatar sem empatar. Aqui vai pros pênaltis, cara. Pelo amor de Deus. Vamos vencer o Uruguai aqui. Cara, essa seleção tá indo longe demais já, velho. Tá indo longe demais. E esse negócio de empatar três vezes aqui é muito engraçado. Como é que pode, velho? Empatar três vezes não é passar pras oitavas. Ah, não. Sai. O que aconteceu? Ah, mano. É gol. É gol do Luizito Soares, cara. Cara, esse time é muito ruim, velho. É muito ruim. A zaga é muito ruim. O ataque é péssimo. O meio de campo ainda vai. Mas olha a zaga. Muito ruim, cara. Olha o Luizito Soares passou sozinho, cara. 1x0 pro Uruguai. Ah, as caixas. Não, 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 não. 2x0 pro Uruguai, velho. Aí acabou. Betancur é o nome dele. 2x0. Caraca, velho. Meu Jesus amado. Reage, reage. Vamos, Alan. Vamos, Alan. Ainda a segurada. Qualquer no meio. Na bola. Vai balada. Ah, mano. Bom, estamos sendo eliminados, né? Não faz muito sentido aqui. Então vamos todo mundo pra cima. Vai jogar todo mundo pra cima. E é assim que a gente vai pro segundo tempo. Depois, talvez quatro. Talvez ter cinco. Talvez ter seis. Acho que dá pra colocar oito atacantes, né? Talvez todo mundo, tá? Até o técnico. Até o Tite. Não. Sai, Alisson. Sai, Alisson. Não tem ninguém no gol. Vai, André. Lindo. Vai. Vamos, Alan. Vamos. Vamos. Vai levando. Essa marcação. Tá no meio. Na bola. Colocou na frente. Vai, André. Toca essa bola. Meu Deus. Carniça. Toca essa bola antes, cara. Meia hora pra tocar, velho. Cachaceiro. Puta merda. O André é muito ruim, mano. Meu Deus do céu. Tira esse maluco daí. Não posso tirar ele porque ele também não tem muito cara pra colocar, né? Vamos lá. Vamos colocar aqui. Putz, o Pato tá pra baixo também. Arthur Cabral. Vai entrar no lugar do Adriano. Pra que zagueiro quando você tá sendo eliminado? É isso mesmo. Já tá perdendo, cara. Já estamos perdendo. Vamos todo mundo pra frente. Disso, balada. Vai, Kardec. Tá. Vai. Não. Caraca, você tirou muito ruim, velho. Meu Deus do céu. Caraca, velho. Ah, a letra A é o... Nossa Senhora, velho. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Ai. Meu Deus. Vai, 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 vai. Pum. Ah, não. Ah, não, cara. Corremos nas oitadas de final pro Gai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É. O A. O A foi até aí, cara. Foi até aí. Vamos ver quem foi campeão da Copa. Cara, a gente perdeu a Copa e fez um gol, velho. Fez um gol na Copa. Você vê como esse time não é muito bom, cara. É isso aí. Perdiamos pro Uruguai nas oitavas. Eliminados na primeira rodada. Campeão da Copa do Mundo. Foi a... Aquela seleção lá que eu não gosto de pronunciar o nome. A França. Venceu a Argentina na final. A França passou pelo México. Passou pelo Senegal. Passou também pelo Uruguai, que venceu a gente. Chegou na final. A Argentina eliminou a Dinamarca. Eliminou a Holanda. E eliminou também Portugal. Olha só. Semifinal. Argentina e Portugal. Messi contra o Cristiano Ronaldo. Messi passou. Marça pra final e tomou 3x0. Tomou um chacode igual a última Copa. Uruguai ficou em terceiro. Portugal em quarto. Classificação por gols. O Mbappé foi o artilheiro. O Mimadinho foi o artilheiro da Copa. 7. Quero ver como caiu o N. Do Ney. Quero ver se você vai ser artilheiro. Estados Unidos. Ali. Os Ardes. Lionel Messi 5. França 5. Cadê o jogador do Brasil? Não tem nenhum jogador do Brasil aqui não? Ali ó. Allan Kardec. Ele mesmo. Já por assistências. Alex Teixeira é uma assistência. Bernardo Silva é uma assistente da Copa do Mundo. Bom. Nossa primeira participação não deu, cara. Não deu. Olha aí. Comenta aí embaixo. Bio. Traz logo a letra B aí. Faz as convocações da letra B. E vamos que vamos pro próximo desafio. Onde vocês acham que o B vai chegar? Você acha que vai chegar mais longe, cara? Porque as oitavas? Deixa aí embaixo. Comenta. Deixa o likezão. Eu vejo vocês então no próximo desafio da Copa do Mundo. Vamos que vamos. Abração foi. Life's good. 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 Life's good.